Salve galera, beleza? Alex Dex na área! Tranquilidade total galera! Tamo aí fazendo um videozinho noturno, vocês aí que assistiram meu último vídeo explicando aí porque que agora tá faltando tempo mano, trabalhando o dia todo, graças a Deus cara, não estou reclamando, trabalhando o dia todo, saio do trabalho a noite Mas tá tudo ótimo, graças a Deus mano Daí hoje eu resolvi fazer um videozinho nas escuras, ou seja, à noite né mano Mas é lógico, vai ter vídeo de dia também O horário que eu começo a trabalhar, me permite sim cara, fazer alguns vídeos de manhãzinha ali pelas 7, 8 horas da manhã, dá pra fazer, dá tempo, tranquilo Dá tempo de fazer, depois editar, depois enviar para o youtuber Hihihihi, youtuber Ah, tamo aí galera, como é que vocês tão? Tô vendo aí a galera, tô chegando, tem mais galera chegando no canal Sejam todos bem vindos, certo? Agradecer a todos Esse dia batemos 1.400 inscritos Já estamos chegando A 1.420 Minha meta é chegar A 1.500 até dezembro De 2018 Essa é a meta que eu tinha colocado No comecinho desse ano, galera Eu tô achando que essa meta a gente vai conseguir Já falta Menos de 100, nós estamos em junho Vou fazer um corte aqui Logo tô de volta Certo? É um videozinho noturno São poucas vezes que eu faço Raramente Tô de volta, logo logo, galera Então, galera Poucas vezes que eu faço Vídeo noturno Eu acho bacana também, cara É diferente Apesar de não ser uma exclusividade Minha, né? Doidão Vem que Vem que vem, mano Vamos que vamos Boa noite, boa noite A polícia tá na frente A polícia Salve, salve A polícia militar Vamos desembrasar aqui Esse corredorzinho Galera aí Galera aí Salve, salve Pessoal que trabalha na coleta seletiva Coletando o lixo Que a gente produz em casa Tem gente que não dá valor A profissão dos caras, né, mano Mas olha a importância Pensa bem Vamos que vamos É Sobre a parceria aí Que eu tava falando Meu amigo já trabalha Ele tem uma loja de informática Muito boa Aí ele conversou comigo A gente conversou Combinou Fechamos uma parceria bacana Tamo trabalhando Não está Faltando trabalho a ser feito Vamos embora Vamos Em rumo Agora a gente tá Embrasado No rumo das 600 cilindradas 4 cilindros, hein Imagina, mano Imagina a Lex Dex Lá pro finalzinho Do ano que vem Com a 4 cilindros Aquela Todo mundo sabe Qual que é a moto Que eu queria, né 4 cilindros Todo mundo sabe Os inscritos aí Fieis Mais antigos Sabem Qual que é a moto Que a Lex Dex sonha Deixa no comentário aí, galera Quem souber, né Tamo junto Vou encerrar esse videozinho aqui Vamos que vamos Grande abraço Quem não é inscrito Se inscreva no canal, beleza? Deixa o like aí Deixa a sua mensagem aí Vamos trocar uma ideia, mano Curta, comenta Compartilha E é nóis Valeu, galera Grande abraço Falou, falou Tamo junto Fui Tchau Tchau